Ai, isto não é bom, não é só falar Ah, não está a gravar, posso começar? Era Natal, já eu sonhava os Vendaval Hoje acordei e tudo parece real Sempre fui uma fã Vai-me garantar Ai, o que é que foi aí? Isto é o Vendaval Mata, mata Teraxa, raxa Mata, mata Teraxa, raxa Tira a ladeira, mas porra é que eu vou? Cheio de caganeira, deixa ligar ao meador Já contou-me bem, mas estou perdido Que é que isso tem a ser bandido Tens que esteve aqui, amor Deve ir ali, não chorre O canino e o medrinho Deu-me logo um capim divino Olha ali os Vendaval És um pãozinho de sensação Posso agradar-te, vela Ou vai, vou bater no pé Tô-te produzido com medo e olfato Não nos trares o linhado E aí, e aí, e aí Vem vir ali Geladeira, mas porra é que eu vou? Cheio de caganeira, deixa ligar ao meuador Já estou tão bem, mas estou perdido Que é que isso tem a ser bandido Em que esteve aqui, amor Deve vir ali, é o churro O caminho de um homem-prim Deu logo o que pinta em vinho Olha ali os venta-bal És um pãozinho sem sal Posso agarrar-te, belé Ou vai, vou bater o pé Todo preciso comer-me ao fato Não me estrago, um inga que bem-sabe-nache José, que não volta nas areg Todo preciso comer-no-vá Não me estrago Dá-lhe no samba! Boa, boba, teiro pé Boa, boba, teiro pé Vou, vou bater o pé Vol, vou bater o pé Bolsa agarrar-te, belé Ou vai, vou bater o pé Todo preciso comer-me ao fato Não me estrago, um inga que bem-sabe-nache José, que não volta nas arega Todo preciso comer-me ao fato Não me estrago, um inga que bem-sabe-nache O que é que... Ah, aí aí, por que? Aí aí, aí também. Mas como é que tu és mal? Ai, vida, agora vamos matar todos a bancada. Ai, vai, simbóra. Fusem, fusem. Eu estou cá. Isto não se chama de psych. Então vamos todos curtir as abscesses! Ah, eles estão todos espalhados no chão! Levanta-se, levanta-se! Tome-te-nos que outra vez!